Ontem, a terceira delegacia de polícia civil aqui de Três Lagoas realizou uma operação para combater o tráfico de drogas em presídios de Três Lagoas. Os policiais encontraram, inclusive, um local no bairro Vila Aro, em que era usado pelos traficantes como em esconderijo de drones, drogas e dinheiros. Acompanhe a reportagem. Três pessoas foram presas por policiais da terceira delegacia da polícia civil durante uma operação para combater o tráfico de drogas em presídios de Três Lagoas. As investigações começaram no ano de 2023 e as prisões ocorreram nesta quarta-feira no bairro Vila Aro. A equipe policial recebeu uma denúncia e encontrou na avenida Rafael Diário um esconderijo de drogas e drones utilizados na ação criminosa. Os suspeitos presos são conhecidos do meio policial e foram flagrados embalando as drogas, que seriam arremessadas para dentro da penitenciária de segurança média. Durante a operação, foram apreendidos dois drones, cinco baterias, porções de cocaína, maconha, além de um caderno de anotações e dois celulares pertencentes aos suspeitos. A terceira delegacia informou que as investigações sobre o caso continuam em andamento, com o objetivo de identificar outros suspeitos envolvidos na ação criminosa. No mês de fevereiro de 2023, a polícia civil deflagrou a Operação Mavic, que prendeu uma quadrilha especializada em tráfico, que usava drones para jogar drogas e celulares para dentro da penitenciária de segurança média. Três pessoas foram presas e drones apreendidos. A penitenciária abriga atualmente mais de 700 detentos e constantemente registra ocorrências deste tipo.